A CIDADE NO BRASIL Música Música A CIDADE NO BRASIL OU. A abertura, sabe a géssica? Eu vi a géssica! Ela tava muito estranha, parecia um bicho, tá! Não sei o que aconteceu, ela no espelho parecia um bicho, daí deu uma mão no meu braço! E eu vim correndo pra cá! Vai tocar isso. Eu consigo cair seus olhos. Estava ouvindo o seu olho. Aqui eu me apaguei a luz. Aroub! 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 O que é isso? 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 O que é isso?